Sinto falta de Chico. Mas vós, Messia, não devia deixar de estudar. Lê. O amor é um contentamento descontente. Eu não entendo, como alguém pode ser contente e descontente ao mesmo tempo? Diz o poeta que, quando se ama, é tanta aflição por amar, que essa angústia traz alegria e descontentamento. Posso me ser falar de uma maneira como se não conhecesse o amor? O amor só teve de meus pais. E do meu pai não teve? As órfãs como eu não se casam por amor, mas para não passar fome. Mas eu nunca desrespeitei o vosso pai. Eu jamais pensaria alguma coisa errada de vós, Messia, dona Micaela. Vós, Messia, é uma mulher de bons sentimentos, de temperamento sensível. Não diga isso, senhora Felipe. De repente me dá uma alegria e... e uma confusão também. Vê. A vós, Messia, está com dois sentimentos ao mesmo tempo. Alegria e confusão. Como o poeta diz, um contentamento descontente. Foi. Um contentamento descontente, sim. Foi o que eu senti. Eu também senti. Eu também senti um contentamento descontente. Amor. Mãe, perdoe. E o que desrespeitei? Eu que desrespeitei? Mãe, perdoe. Mãe, perdoe. Mãe, perdoe. Amor. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Amor. Senhor Deus de todas as coisas. Protegei-me. Protegei-me dos meus próprios sentimentos. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. O vosso reino seja o vosso nome. O vosso nome seja o vosso nome. O Pai Nosso que estás no céu. O Pai Nosso que estás no céu.